É o quê? E vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as vezes sentar pro chefe Tão vem caindo desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Tão vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as vezes sentar pro chefe Tão vem caindo desmantelo Aumenta o som aí Que hoje é parra sem limite Tem virado de uísque Vota pra gerar O paredão do talo Mulher são em cavalo Não quero nem saber Que hoje eu vou me desmantelar MUMAN MUMAN Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Tão vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês sentaram pro chefe Vão vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Vão vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês sentaram pro chefe Vão vem cair no desmantelo Albedo som aí que hoje é farra sem limite Tem virose de uísque, nós botar pra gerar O paredão no talo, mulher só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Chama na porta Fazendo a beuta do peixão Fazendo a beuta, não deixe em ruas Não deixe em ruas, não deixe em ruas A beautiful river Pai, a fire, a normal e cruz Ovo, 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 ovo A galva ruas Fazendo a beuta, não deixe em ruas Não deixe em ruas, não deixe em ruas A beautiful river Vão vem cair no desmantelar Más um aí, papai Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Saí com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Saí com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Tchora Tim, hora B, hora B Hidden, rocha papapá Tchora Tim, hora B Chama na porta papapá Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, dar perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, dar perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Bora Binho, Bora Binho Bora Binho, Bora Binho Bora Binho, Bora Binho Bora Binho, Bora Binho Reação mundial pra paz Mas ele já viu o do pizê Can you hear what I want boy? What does the league so bad? Que se não a todos feels so good So good to be bad Cause this world that you love the world O que é isso? Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o dovinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada, sai do mano, só que é minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá carenta, vem aqui pra fora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Troca lá em casa com essas amigas piranhas E tudo liberado, tira a roupa e não sacana Se passar do teste, vamos papo de cabana E de carro esportivo, se sabe, tirando bomba Vamos lá no shopping, vou lançar a dor de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, sua bunda balança Brota lá em casa com essas amigas piranhas No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, sua bunda balança Brota lá em casa com essas amigas piranhas Tua bunda balança, bota lá em casa com essas amigas piranhas O ré chegou, de alma mole solta o seu papá Presta a mulher ao bugir do cavaco É que tem 7 CDs, já de CD, já de CD, estamos juntos E porra, essa mina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o dovinho que te banca Ela vem pra cá toda semana e não quer nada sério, mano Só quer minha grana, ela quer se envolver Tua bunda balança, se tu tá careta vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver Tua bunda balança, se tu tá careta vem aqui pra fora o lança Ela vai pro, 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 pro Oh meu Deus Ai meu Deus Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Soube, tchau, tchau, tchau E tá com o papai, pressa o mundial papai Mas isso é a Biu, não fizeram, chamando a bota tchau É só a gente derramando E chego em casa do trabalho, tava com rapariga E saio pra bater o racha, tava com rapariga E se for do supermercado, tava com rapariga É um ciúme danado, dessa mulher na minha vida Ela é ciúme, tá demais, tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia, ela tem raparigofobia Ela é ciúme, tá demais, tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Subi, papai Oô, deixa lá, óINGA E o trabalho solta o som, papai Eita saudade do tempo que eu bebi E chego em casa do trabalho, tchau Tava com rapariga E saiu pra bater um racha Tava com rapariga E se for num supermercado Tava com rapariga É um ciúme danado Dessa mulher da minha vida Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Chuba na porta, papai Mais uma pressão mundial pra barra E ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê pro te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado, sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga lindo assim Inconsequente Sabe mesmo o que causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando Quicando e me olhando Chama o vovô do malandro Quicando e me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentando Quicando e me olhando Chama o vovô do malandro Quicando e me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Se tá gostando Subiu! Ohô! E ao papai me solta o chão Mas isso é mil do pisê Chama na porta, papai E ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com o de chapá Pra provocar seu ex Seu coração tá congelado Pela estupidez Deixou de lado seu passado E sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o chão E pra ficar Desde quando joga lindo assim Inconsequente Sabe mesmo o que causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando Quicando e me olhando Chama o vovô do malandro Quicando e me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentando Quicando e me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olha com essa cara pra eu saber Se tá gostando Ohô! Jovem! Précio mundial papai E eu já da dança Fazer campeão do pisê RD7CD Fugindo o carvaco Só com SCD Vamo junto e me jurar Já deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casa do Minha Mente fica assim Voltaria não, voltaria sim Voltaria não Voltaria sim Voltaria não, voltaria sim Vai, hoje eu só quero curtir Voltaria não, voltaria sim Voltaria não, voltaria sim Voltaria sim Vai, hoje eu só quero curtir E abram a lição do som Vamo dançar com o homilí Vamo dançar com o homilí E o velho chegou, papai Vamo dançar com o homilí Diferente de rolê da 17 O quê? Tchou, tchou E eu beijei meu olho E pedi um presente Eu pedi pra pinanhar Sarrar bem diferente Eu pedi pra pinanhar Sarrar assim, ó Vai, vai Tchou, tchou Já deu meia noite Eu só quero curtir Mas, mais, mais, eu sou casa do Minha Mente fica assim Voltaria não, voltaria sim Voltaria não, voltaria sim Voltaria sim, voltaria sim Hoje eu só quero curtir Voltaria não, voltaria sim Voltaria não, voltaria sim Voltaria não, voltaria sim Vou hoje eu só quero curtir Eu desrolei na 17, eu vi uma estrela cadente Mas eu fechei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha charrar, bem diferente Eu pedi pra piranha charrar Pode roler na 17, eu vi uma estrela cadente Mas eu pisquei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha charrar, bem diferente Eu pedi pra piranha charrar, bem diferente Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Oi, hoje eu só quero curtir Oi meu Deus! Subiu Mas eu pressa o mundial E obra bala e solta o som RD7C3 Fugindo o cavalo Pressa o mundial papai Deixa eu dar dois quentes Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Subiu! O Bruno já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Duta balança e você não consegue mais parar Duta balança e você não consegue curtir Nasga papai O Bruno já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Duta balança e você não consegue mais parar Duta balança e você não consegue controlar O Bruno já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Duta balança e você não consegue mais parar Duta balança e você não consegue controlar Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Juro, tu já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar, muita balança e você não consegue mais parar Muita balança e você não consegue controlar E Bruna, tu já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar, muita balança e você não consegue mais parar Muita balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar, muita balança e você não consegue mais parar Muita balança e você não consegue mais parar Subiu, tchau, tchau E abra a bola e solta o seu papai Chamando a bota, tchau Mas isso é pio do pizê Mais opressão no dia, papai Chamando a bota, tchau Mas isso é pio do pizê Oh oh Devagarém, ela vai pra baixo Devagarém, ela vai pra cima Tá comando o MD Pra subir adrenalina Divagarém, ela vai pra baixo Devagarém, ela vai pra cima Tá comando o MD Pra subir adrenalina Ela já me ocanda, botei dentro Focada educada, não tapa no vento ida É tucado e não tapa no vento Ela já me ocorra por ter que ter reto É tucado e não tapa no vento Subiu! E devagarinho ela vai pra baixo E tá tomando FD pra subir a pedalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando FD pra subir a pedalina Ela já me ocorra por ter que ter reto É tucado e não tapa no vento É tucado e não tapa no vento Subiu! Tucado e não tapa no vento Tucado e não tapa no vento Ela já me ocorra por ter que ter reto Tucado e não tapa no vento 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 Tocada 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 e não tapa no vento Subiu, subiu Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra ir fugir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra ir fugir E abre a bola e solta o som e volta a safarão em mim E o mês chegou, papai Mas recebe um do pincel Chamada, bota, tchau Tu me laçou de um jeito que eu fiquei impressionado Raqueira diferente, show, vem apaixonado Tu me laçou de um jeito que eu fiquei impressionado Raqueira diferente, show, vem apaixonado Subiu, subiu Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra ir fugir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra ir fugir 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 Mais uma pressão, papai Deixa eu testar, quero arrumar seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro só porque eu insiste 2, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço, desce como eu peço Desce como eu peço pra assistir Comecei pra ver chegar ao fim Só ela sabe fazer assim Tira essa coxinha, tira essa coxinha Eu não sou fácil, mas pra você sim Beijo, testo, tô pra você em mente Beijo, tô pra você, tô pra você em mente É o copo, tô pra você em mente Beijo, testo, tô pra você em mente É o copo, tô pra você em mente É o copo, tô pra você em mente Beijo, testo, tô pra você em mente Aproveita que ninguém tá E dentro de você quero sentir Desce como eu peço, desce como eu peço E desce como eu peço pra assistir Comecei pra ver chegar ao fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa coxinha, tira essa coxinha Eu não sou fácil, mas pra você sim Beijo, testo, tô pra você em mente Beijo, tô pra você em mente É o copo, só por eu insistir 2-2-0-2, é a nossa sorrência Deixa eu testar, quero fazer assim em mente Deixa eu tocar, só pra você em mente É o copo, só pra você em mente 2-2-0-2, é a nossa sorrência Mas ela gosta do vaqueiro da pegada diferente Mas ela gosta do vaqueiro da pegada diferente Vou te pegar de jeito, eu vou entrar na sua mente Ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente Pode pegar de jeito assim Eu perco por tudo, baby Eu perco por tudo, amor Que eu vou me entregando Mas eu sinto que sai o caro Juro que é crime, eu sinto que eu perco por tudo Baby, eu perco por tudo, amor Que eu vou me entregando Mas eu sinto que sai o caro Juro que eu vou E obra, bala e salta o som Enquanto safar o menino E o mais chegou, papai Mas isso é biúdo pisando Chamando a bota, tchau Presta um dia É tudo a vida Alô, Fran, gatinha Mas ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente Pode pegar de jeito, eu vou entrar na tua mente Ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente Pode pegar de jeito assim Eu perco por tudo, baby Eu perco por tudo, amor Que eu vou me entregando Mas eu sinto que sai o caro Juro que é crime, eu sinto que eu perco por tudo Baby, eu perco por tudo, amor Que eu vou me entregando Mas eu sinto que sai o caro Juro que é por tudo, amor Juro que é por tudo, amor Saudade do CPI, eu bebia Alô, Kilder e Guerreiro, é o nome da fé Tchau, tchau Ora, já, já, cavara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ela já apostou no status Chama-me, piseiro, papai Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brin tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Chama-me, piseiro, papai Champa na motina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo Encostei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brin tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo E vai casar comigo E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresento Prazer eu sou Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô Berto Ribeiro Forró sustenido Aqui lá tá senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresento Prazer eu sou Vandinho Quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresento Prazer eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada segura meu irmão Alô, perto de meio, forró sustentido Aqui vai um abraço, um beijo sacana Tamo junto, meu patrão É sucesso total